E aí, meus amiguinhos, tudo tranquilo com vocês? Tudo sussa? Tudo filé? Vamos lá para mais uma live? Você está preparado para uma live respondendo à prova de 2022? Você está preparado, meu amigo? Vamos lá, vamos embora. Tem um monte de gente aqui, não está aparecendo para mim aqui. Vamos embora, vamos fazer aqui nossa live. Agora tudo mais interativo, mais experiência. Experiência, é muito bom. Lives antigamente eram boas, mas hoje em dia vocês tornam cada vez melhor as lives. Deixa eu só ficar ao vivo aqui no Instagram também, para eu ganhar mais engajamento, né? Ah, meu amiguinho, estou ficando malandro nesse negócio de engajamento. Eu quero engajamento aqui comigo. Deixa eu colocar aqui no Instagram, para a galera participar também no Instagram. Deixa eu colocar aqui. Mas aí eu vou ter que colocar o link. Vou só colocar o link dessa live aqui. Só um momento, Xané. Eita, mas me diga aí. Você está preparado para a prova do Revalida, meu amigo? Prova do Revalida chegando. Estamos aí próximos à prova do Revalida. E eu quero saber, você está preparado para o Revalida? É, o negócio é sério. Vocês pensam que a vida é fácil, é? A vida não é fácil, não. Eita, meu Deus. Essa vida de fazedor de lives. Vida de fazedor de lives. Vamos ver aqui. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Vamos começar aqui. Pronto. Vamos começar. Vamos começar a nossa teoria de hoje. Vamos fazer as questões aí do Revalida de 2021, desculpa, da questão 21 até a questão 30. Vamos aí para as questões agora de 2022, né? Agora à tarde. Hoje de manhã a gente estava falando sobre a nota de corte. Saiu a nota de corte, 96,21. Estamos falando da prova de 2022, prova 2. A nota de corte agora, nessa prova, é 96,21. Por que eu falo isso? Porque vai ter gente que vai assistir essa live depois, né? Mais na frente. Anos. Daqui a 15 anos vai ter gente assistindo essa live aqui, né? Lá no curso, que vai estar aí. Essa live ao vivo lá no curso. E aí vai ter gente assistindo. Então, meu amiguinho. Vamos fazer aqui a nossa live. Estamos aqui ao vivo no YouTube. E aí eu coloquei ao vivo aqui no Instagram também. Quem está no Instagram e não quer ir para o YouTube de jeito nenhum, que a galera não gosta. Galera que gosta do Instagram. Aí fica no Instagram. Quem quiser ficar no Instagram, fica no Instagram. Quem quiser ficar no YouTube, fica no YouTube. Rafael, tem como disponibilizar as lives 1 e 2? De jeito nenhum. Por quê? Porque é um material exclusivo do curso. Tipo, você é valida, minha gente. Eu tenho que ganhar dinheiro também. Vocês querem muita moleza na vida. Vocês têm que aprender que o negócio é dinheiro. Dinheiro. A vida é dinheiro. Se eu não tiver dinheiro, eu não vou conseguir sustentar a minha família. Aí eu não vou fazer live nenhuma. Então, preciso ganhar dinheiro com essas coisas também. Faço ao vivo. Dou a oportunidade de vocês assistirem ao vivo aqui. Então, podem assistir ao vivo tranquilamente. Todas as lives. A gente tem live de 8 horas da manhã, live de meio dia, live de 5 horas da tarde e live de 8 horas da noite. Alguma live dessas você vai poder participar. E elas não ficam salvas somente ao vivo para você. Então, vamos lá. Vamos embora. Vamos fazer as questões aqui. A vida é assim. A vida é assim. O que acontecia? Antigamente era assim. Antigamente eu deixava tudo disponível. Tudo gratuito. A hora que a pessoa queria assistir. E aí eu tinha pouquíssima visualização. Menino, visualização era de nada. Era coisinha pequena. Aí, o que foi que eu fiz? Eu disse, não. Espera aí. Deixa para lá. Tirei todas as lives e deixo somente agora ao vivo. Só na hora que eu quero. Que eu sou. É ruim. Você pensa que eu sou bom? Não. É um coração feupudo. De malignidade no coração. É ruim, meu amigo. Por quê? Porque, ó. Vocês vão ver. Como eram os pais antigamente, né? Minha mãe, meu amigo. Minha mãe era cacete. Minha mãe não tinha conversa com ela. Minha mãe era só uma palavra. Meu pai. Meu pai. Ele nem conversava muito. Meu pai, quando eu era criança. Ele não gostava de bater na gente. Ele era muito. Antigamente era aquela época que. Pai batia e filho. Que era tudo assim. Então, meu pai e minha mãe era aquele negócio. Falava uma vez. Se o cara não obedecesse meu amigo, não tinha conversa. Não tinha segunda oportunidade. Era só a primeira oportunidade. Olha o que acontece. O que eu percebo? Pode ser uma coisa que eu esteja enganado, viu? Mas é uma percepção minha. Eu tenho quatro filhas. E eu utilizo a mesma técnica que a minha mãe utilizava comigo, só que adaptada para o atual. Como é que é a técnica que a minha mãe utilizava comigo? Minha mãe era assim. E eu digo isso para ela hoje. Minha mãe hoje é um doce de pessoa com as minhas filhas, mas comigo ela era ruim, menina. Era ruim. O que ela fazia? Ela colocava uma criança do lado da outra. Meus irmãos. Naquela época, onde mãe batia em filho, hoje em dia não existe mais isso. Mas naquela época, vamos nos transportar para uma época onde... Pense naquela época. Onde pai batia em filho, não tinha contato, não tinha esse negócio de conversar. Era pisa. E como é que a minha mãe fazia? Minha mãe fazia assim. Colocava um do lado do outro, conversava com o primeiro. Aí explicava por que ia apanhar. Explicava tintim por tintim por que o cara ia levar uma pisa. Porque a gente tinha feito muita raiva. Três homens. Imagina em casa. Um inferno. A vida da minha mãe era um inferno. Aí ela não tinha tempo de conversar. Ela chegava com a gente. Botava uma... Olha, você vai apanhar por causa disso. Nisso, o cara que estava sendo conversado, o que estava escutando, já ficava tremendo, meu amigo. Quem estava atrás, estava tremendo ali. Aí minha mãe conversava tudo. Explicava tintim por tintim por que a pessoa ia apanhar. Dava uma pisa na frente dos outros. Aí depois vinha o segundo. Ela fazia a mesma coisa. Explicava tudo por que a pessoa ia apanhar. De um por um. Meu amigo, o terceiro, já tinha se cagado, já estava morrendo, já estava com medo, já estava tudo. Já dizia, tá certo, pode bater, pode bater. Já aceitava de cara. Então eu uso a mesma lógica na minha vida. Como é que é a lógica dessa... Como é que é... Vamos tirar agora uma lição disso daí. O ser humano só trabalha em cima da dificuldade. A gente não trabalha em cima da facilidade. Todos vocês aqui, vocês têm um problema sério, que é deixar pra depois. Então comigo não existe deixar pra depois. Do mesmo jeito da minha mãe lá, eu sou tolerância zero. Tolerância totalmente zero. Ou o cara faz do jeito que é, ou pra mim não me interessa. Olha, eu não tenho necessidade nenhuma de perder tempo na minha vida. Por quê? Eu faço isso aqui é porque eu gosto. Gosto demais. Pense como eu amo fazer isso aqui. Pra mim é um tempo de felicidade. Então eu faço por prazer. As lives gratuitas eu faço por prazer. Eu podia só vender o curso. Mas não. Eu gosto de fazer lives gratuitas. Eu acho massa. Pra mim são perfeitas essas lives gratuitas. O que eu faço? Eu faço por prazer. Pra mim é um tempo de felicidade. Mas eu sou ciumento. Comigo é assim. Ou assiste ao vivo. Ou nem assiste. Tem que ser. Mas Rafael, mas eu não posso. Eu também não posso, meu amigo. Minha amiga, eu também não posso. Certo? Também não posso, não. Eu só posso nos horários que eu posso. Então, tudo que você tem gratuito, aproveite. Aproveite que você tem gratuito. Tem mais coisa. Vá lá nos outros Instagrams. Nas horas que você pode. Quem pode gratuito é assim. A gente tem que aceitar e agradecer pelo que a gente recebe. Não é verdade? Eu não posso ficar reclamando. Ah, porque o Rafael não disponibiliza as lives. O Rafael tem que sobreviver também, né, meu amiguinho? Não é verdade? Então é isso, meu amigo. Então é isso. Não quero que você seja nada. Eu quero que você seja feliz. E vamos embora. Vamos embora. Vamos começar aqui nossas lives. Olha, mas eu não fico chateado com nada, certo? É só o negócio. Aqui a gente faz ao vivo, gratuito. E vamos embora. Tempo de felicidade. Estamos aqui para ser felizes, né? Porque se não for para ser feliz, não serve, meu amigo. Não serve. Eu estou aqui para o prazer. Lembre? Felicidade máxima. Então vamos aqui ser felizes respondendo as nossas questões que só se repetem. Temos que ser felizes porque essas questões já é valida. São as mesmas de sempre. Oh, maravilha. Vamos lá. Questão 21. Diz assim, ó. Uma jovem com 14 anos de idade procura atendimento em unidade básica de saúde devido a crises recorrentes de lombalgia há pelo menos 4 anos. Meu Deus. Por que é que uma criança de 14 anos tem dor nas costas? Como é que pode há 4 anos, desde os 10 anos de idade? Isso não tem condições. Como é que isso acontece? Não é normal isso acontecer. Então já tem que acender uma luzinha na minha cabeça para eu já pensar em uma coisa. Relata que a dor é intensa de início agudo, sem fatores encadeantes que tenha identificado e que já havia precisado ser levado ao pronto atendimento em algumas dessas crises para administração de analgésicos endovenosos. Então já é recorrente, né? E, pelo amor de Deus, como é que pode uma criança de 14 anos ter isso? Lombalgia. Conta que, em algumas dessas ocasiões, realizou exames laboratoriais informando que apenas era detectada a presença de anemia. Nada é aleatório. Nada é aleatório. Essa criança de 14 anos que tem dor nas costas e tem anemia. Eu tenho que relacionar essas coisas. Acrescenta que, no último atendimento, também foi realizada uma radiografia de coluna lombar que evidenciou a presença de vértebras em H. Meu Deus. Aí você lê e tudo fica mais escuro ainda. Aí como é um quebra-cabeça? Não estou entendendo essas peças. Não consigo colocar. Olha, vamos lá. 14 anos. Já faz 4 anos que tem lombalgia. Tem anemia e tem vértebras em H. Meu amigo. O que está acontecendo? Tem alguma coisa que está acontecendo que está gerando uma malformação da vértebra. Então ela é em H porque o centro dela... O centro dela, o que acontece? Necrosa o centro e tu tem algum problema que está gerando necrose do centro da vértebra. Isso acontece porque tem algum problema que está gerando necrose do centro da vértebra. Que causa anemia e que dá em criança. Pronto. Agora ficou fácil. Ficou não? Vamos continuar. Tendo sido orientado a procurar o método da UBS para prosseguimento da investigação. Diante desse histórico, o método da UBS deve considerar a hipótese de hiperparatiroidismo? Hiperparatiroidismo da vértebra em H? Não, meu amigo. Não dá, não. Tem nada a ver. Dá anemia e hiperparatiroidismo? Não por hiperparatiroidismo, né? Não tem nada a ver. Anemia falciforme. Já tem anemia. Causa crises álgicas. E causa aí... Tem problemas vasculares que geram o quê? Entupimento dos vasos. Pode gerar necrose. Oxe! Esse aqui é um desenho. Está perfeito essa hipótese. Solicitar eletrofóreas de hemoglobina para a gente verificar. Letra B, para mim, está perfeito. Fraturas vertebrais secundárias. E solicitar tomografia computadorizada secundária? Não, fratura de vértebra é a coisa mais difícil que uma pessoa ter. Eu não vou pensar nisso, não. Espondilite anquilosante. Se fosse um homem de 35 anos, eu até poderia pensar nisso. Mas é uma criança, uma jovem, uma mulher de 14 anos, que tem dentro dos 10 anos. Então, não faz sentido. Então, só poderia ser anemia falciforme. Você vê que as outras não fazem o mínimo sentido. E ele disse que tinha anemia. Isso daqui foi fácil demais, meu amigo. Foi fácil demais. Ô, Jesus. Letra B, fácil. 22. Anemia falciforme naquele da linha. Um homem com 22 anos de idade, atendido no pronto-socorro de hospital, apresentava um ferimento por projétil de arma de fogo no hemitórax direito. Ao exame físico, foram constatados frequência respiratória de 24 incursões respiratórias por minuto, frequência cardíaca de 110 batimentos por minuto e preenchimento capilar maior de 2 segundos, pressão arterial de 80 por 40, êxtase de jugular bilateral, desvio da traqueia para a esquerda, murmúrio vesicular abolido e timpanismo aumentado no hemitórax direito. Com base nesses dados, a conduta adequada é realizar. Isso aí é o quê? Engurgitação jugular, abolição do murmúrio vesicular do lado direito, hipotensão. O que é isso aí? Taquicardia. Isso é um pneumotórax hipertensivo, meu amigo. Trauma de tórax, pneumotórax hipertensivo. O que eu tenho que fazer? Vou fazer uma radiografia de tórax. Se eu fizer isso, eu estou cometendo um erro médico. Não posso fazer radiografia de tórax no paciente com pneumotórax hipertensivo. Então, letra A e letra B estão erradas. Então, a primeira coisa é a tóraxentese. Beleza? Agora, onde é que eu vou fazer a tóraxentese? Antigamente, lá no passado, se fazia no segundo espaço. Agora, não. Se faz no quarto. Ele diz assim, entre o quarto e o quinto espaço intercostal. Entre o quarto e o quinto tem a costela. E, para mim, essa classificação, a denominação de onde fazer, para mim, é terrível. Entre o quarto e o quinto espaço. Entre o quarto e o quinto tem a costela no meio. Não é entre o quarto e o quinto. É ou no quarto espaço ou no quinto espaço. É melhor falar assim, né? Entre o quarto e o quinto é um negócio estranho. Aí, eu vou fazer o quê? Na costela? Não, meu amigo. Então, é. Ele colocou quarto, só que é no quarto ou no quinto espaço. Letra C. Veja, essa questão foi anulada. Aí, o que acontece é o seguinte. Algumas questões são anuladas e eu não sei dizer por quê. Alguém meteu um recurso, encontrou alguma vírgula errada, disse assim, pode ser por causa de hipotensão. Não sei. Algum erro a pessoa encontrou nessa daqui. Mas, a melhor resposta, a resposta correta é a letra C. Agora, se tem alguma coisa na questão que invalida, aí já é outros 500. Mas, foi anulada essa questão, porque gabarito preliminar era a letra C e foi anulada a questão. Ok? 22 letra C. 23. Perceba, né? Aí, eu vou, novamente, vou falar para você. Tenho que sempre, sempre falar para você aqui o seguinte. Olha, o mais importante da prova do Revalida não é você ter conhecimento. Brigar com as questões é sempre terrível. Se você tiver muito conhecimento, você sempre vai olhar para a questão e vai sempre reclamar de alguma coisa que está errado. Então, não tem como. A maioria das pessoas que têm muito conhecimento, que não fazem questões do Revalida, chegam para fazer a questão do Revalida. Ah, mas isso devia ser assim. Isso devia ser assado. Não devia acontecer isso. Isso é a pior coisa que você pode fazer. Olha, o que eu estou fazendo com você aqui não é ensinar nenhum tema para você. Eu não ensino você temas. Não é isso que eu estou fazendo. Eu ensino você a passar na prova do Revalida. Esquemas e táticas para que você possa passar na prova do Revalida. O que eu mostro para você? Aqui eu mostro como excluir as questões, as alternativas que não fazem sentido. Eu mostro para você o que é mais provável das coisas que a gente está fazendo. Eu mostro para você a não discutir com as questões. Eu mostro para você os pontos-chave de cada patologia. O que é que é cobrado realmente no Revalida. O que você tem que saber. Então é isso que nós fazemos aqui nas lives, quando a gente faz lives com vocês de resolução de questões. Então não se engane. Eu não estou demonstrando conhecimento para você. Eu estou demonstrando pontos-chave que fazem com que você, ao analisar as questões, vá diretamente ao que é importante. Essa questão é um exemplo disso. Eu não vou brigar com a questão. Perceba como eu não brigo com a questão e resolvo essa questão de um jeito muito simples. Vamos lá. Essa questão aqui para muita gente é muito difícil. Para mim é uma besteira. Vamos lá. 23. Por quê? Porque as questões bestas, na minha opinião, são duas coisas. As que se repetem é a primeira coisa. Questão fácil é a questão que se repete. Se a questão se repete, ela é fácil. Esse é um caso de uma questão que é um tumor em pediatria, que é o mais provável. Veja, quando a gente tem uma questão de um tumor, seja em pediatria, seja um tumor de forma geral, eu tenho que sempre ir para o mais prevalente. Por que o Revalida faz? O que ele faz? Ele faz as questões baseadas na clínica e nas coisas que chegam na UBS. Então, veja, se ele tiver algum tumor para colocar, ele vai colocar aquele que é mais prevalente, aquele que tem mais impacto na sociedade. Então, esse é o caso. Vamos ler essa questão para você ver. Um lactante com 18 meses de idade é atendido na Unidade Básica de Saúde em virtude de a mãe ter notado algo duro na barriga do filho durante o banho há uma semana. Teve alguma massa dura. Ela é dura. Importante. É dura. A mãe fez uso de laxativo por dois dias, mas não houve desaparecimento da tuboração. Então, não é por uma obstrução intestinal. É isso que ele quer dizer. Nesse período, ela notou que a criança estava mais apática e inapetente. Ela nega sintomas respiratórios e febre. Relatou que o filho nasceu de parto cesárea termo, sem intercorrências neonatais e que recebeu aleitamento materno exclusivo por seis meses. Observa-se bom ganho pôndero estatural e vacinação em dia. Ou seja, não está perdendo peso. Por que é isso? O que está acontecendo? Não influencia no peso da criança. A mãe traz exame de urina realizado há três dias, que mostra em matúria. Então, o que eu tenho que pensar? Essa massa dura está relacionada com a hematúria. Porque senão era um dado aleatório. Ele não dá dados aleatórios na prova da Revalina. Ao exame físico, apresenta-se regular estado geral, apático, hipoativo, descorazo, uma cruz em quatro. Ele está descorado. Ele está tendo hematúria. A febril, a cianótico, frequência cardíaca de 104 batimentos por minuto, frequência respiratória de 32, pressão arterial no percentil 95. Então, tem hipertensão arterial. Percentil 95, daí pra cima, é hipertensão arterial. Vamos relacionar agora. Massa dura na barriga, que gera hematúria e hipertensão arterial. Tem algum problema renal? Essa criança tem problema renal. Não tem linfadenomegalias, não está com febre. Não vou pensar em causa infecciosa. Por quê? Porque se tivesse causa infecciosa, geraria febre, geraria linfadenomegalias. Pra ter uma massa grande na região abdominal, teria que ter algum problema. Abdômen com presença de massa de consistência endurecida, no andar superior, sem ultrapassar a linha média. Membros sem edema ou lesões. Não tem edema, não tem lesões. Considerando esse caso clínico, a principal hipótese e o exame indicado para elucitar o diagnóstico são respectivamente. Então ele está perguntando assim, qual é a sua principal hipótese diagnóstica? Veja, se fosse linfoma, como ele está dizendo aqui na letra A, ele teria sintomas B, mas ele não tem. Ele não tem febre, não tem gândro, não tem nada. Então por que eu pensaria em linfoma? Linfoma numa criança seria uma massa no pescoço, uma massa mediastinal, seria isso. Não uma massa dura ali no abdômen. Não seria isso característico linfoma numa criança. Então a letra A não está certa. Não é isso que eu espero. Vamos lá, letra B diz tumor de Wilmes, que é o neuroblastoma, o nefroblastoma, desculpa, nefroblastoma. Ou seja, é um tumor de rim que é o mais comum na criança. É o tumor de Wilmes. Vamos lá, olha a lógica. Tumor de rim, massa no abdômen e dura no andar superior, que gera hematúria. Não tem infecção. Menino, é isso. Não tem outra coisa para ser. É um tumor de rim e gera hipertensão arterial. Veja como tudo faz sentido. Tumor de rim. E o tumor de Wilmes é o tumor de rim mais prevalente da infância. Então já foi. Não tem nem dúvida. Agora vamos para as outras? Ou a letra A não é. Glomerulonefrite difusa aguda. Ou seja, é uma infecção por estreptococcus que gerou uma glomerulonefrite? Não é. Não teve farigite? Não tem febre? Não tem nada a ver. Não tem síndrome nefrítico? Proteinúria no rango nefrítico? Não tem nada disso. Não tem edemas em algumas localidades? Não tem oligúria? Não tem nada disso. Então por que eu pensaria nisso? Não faz nenhum sentido. Agora, neuroblastoma. Tomografia computadorizada de abdômen. Não. Neuroblastoma não. Não seria neuroblastoma. O que é mais comum de alteração renal é o tumor de Wilms, que é um tumor, o nefroblastoma, né? Então a resposta é letra B. Fácil demais, menino. Agora é fácil por duas coisas. Porque eu já tenho a epidemiologia na minha cabeça. Então se cair alguma questão sobre tumor de rim, vai ser tumor de Wilms. Entendeu aí o negócio? Se, por exemplo, se caísse um outro tumor da infância. Então o que é que eu tenho que saber? Eu tenho que saber quais são os tumores que são mais prevalentes na infância. Porque se for um tumor de rim, vai ser o tumor de Wilms. Se for de outra região, vai ser aquele tumor específico. Então é assim que você tem que estudar. O que é mais prevalente dentro da pediatria para os tumores. Então, por exemplo, retinoblastoma é um tumor que pode acontecer quando a gente tem um teste do olhinho alterado, reflexo vermelho alterado. Certo? Então tem que saber essas coisas. Ok? Então, 23, questão simples demais. Agora, se a pessoa não sabe isso, vai conseguir fazer essa questão? Não vai. De jeito nenhum. Por quê? Porque tem que saber como você tem que estudar, meu amigo. Não é só estudar os temas, não. Agora, imagina que se você fosse estudar os tumores em pediatria. Menino, você estudar um milhão de tumores possíveis. Mas não é assim que você tem que estudar. Você tem que estudar o que é mais prevalente. Entendeu? Tumor de Wilms é um tumor prevalente na pediatria com alterações renais. 24, em uma unidade básica de saúde, uma adolescente com 13 anos de idade, acompanhada da mãe, refere em consulta a ausência de menstruação. 13 anos, ausência de menstruação. A genitora mostra-se ansiosa, pois relata acreditar que o desenvolvimento corporal da filha está atrasado em relação às amigas da mesma idade. Ao exame físico, a adolescente apresenta altura e peso compatíveis com o percentil 60 do gráfico do crescimento da Organização Mundial da Saúde. Então, está normal a altura dela e peso. Observa-se aumento das mamas e a aréola sem separação dos contornos. Isso aqui é M3. Então, já teve desenvolvimento mamário. Assim como a presença de pelos pigmentados, longos e enrolados, atingindo a sínfise pública, que é o P3 também. Então, ela teve desenvolvimento das mamas e dos pelos. Já tem caracteres secundários aí aparecendo. Nesse caso, a conduta adequada é. Então, o que a gente tem que pensar? Uma adolescente de 13 anos que já apresenta caracteres secundários positivos, aí eu tenho que saber agora. Isso é normal não ter menstruado? Lógico que é normal. Então, do período da puberdade, a gente espera até os 14 anos sem caracteres. Desculpa. E até os 16 com caracteres. Então, está dentro do normal. 14, 16 anos aí, 14, 15 anos é normal ter a menstruação. Então, não tem nada alterado. Aí, vamos lá. Ó, vamos para a doidice agora. Solicitar dosagens hormonais e fazer encaminhamento do paciente para o centro de referência. Não faz nenhum sentido. Isso é normal. Letra B. Pedir avaliação ultrassonográfica da presença e tamanho do útero e ovários da paciente. Para que eu vou fazer isso? Ela está normal. Não tem problema, não. Solicitar teste de progesterona via oral da paciente para estímulo endometrial. Não faz sentido. Letra D. Orientar e esclarecer a paciente sobre a normalidade de desenvolvimento. Resposta letra D. Faça o DMER. Veja aqui, ó. Não precisa necessariamente você saber a idade exata. Não precisa disso. É uma... Mais ou menos. Porque o que acontece, ó. Depois que aparecem os caracteres secundários na menina, ela vai... Mais ou menos vai ter dois anos e meio, até dois anos e meio para poder menstruar. Então, depende qual a idade que apareceram os caracteres. Então, vai mais ou menos aí. Então, entre 14, 15 anos, ela vai ter a menstruação normal. O anormal seria se eu não tivesse caracteres secundários. Aí, eu precisaria fazer uma pesquisa mais intensa. Mas já tem caracteres secundários. Então, não precisa. Isso aqui é normal. Por isso que o certo é letra D. Aí, veja. Qual é como o Revalida é maroto? Revalida é muito maroto. Ele coloca para a gente, na maioria das vezes, coisas que são normais. E aí, vai ter alguém que vai solicitar dosagens hormonais. Mas não tem necessidade. Não faz sentido. Então, 24. Resposta letra D. Aí, eu vou dizer que é difícil uma questão dessa? É nada. Já apareceu tantas vezes no Revalida que você nem imagina. 25. Em reunião da equipe da Unidade de Saúde da Família, o médico de família e comunidade propõe a discussão de estratégias para a orientação da comunidade sobre o Covid-19. A equipe atende a uma região periférica composta por uma área de ocupação, conjuntos habitacionais populares e residenciais de classe média. Nesse contexto, a estratégia adequada é. Então, vamos ver qual é a estratégia melhor aí. Letra A. Olha o que ele diz aqui. Vamos lá. Essa vai ser a questão respondida pela lógica. Homogenizar as orientações para toda a comunidade, já que a Covid-19 atinge de modo semelhante todos os grupos populacionais. Espera aí, meu amigo. Quer dizer que todos os grupos populacionais são atingidos da mesma forma pelo Covid? Mas não faz nenhum sentido um negócio desse. Primeiro que o Covid tem relação com a questão, como já foi colocado em uma questão anterior do Revalida, eu vou dizer isso. Na verdade, não é tanto assim. Mas o Revalida, pelas questões que já fez, ele considera o Covid como tendo relação com a questão da pobreza e da riqueza. Ele já tem essa diferenciação. Não é tanto assim. Porque o Covid, como ele tem uma infectividade muito alta, então, geralmente, ele atinge pessoas de modo geral. Mas é lógico que em países com desenvolvimento menor, a resposta à pandemia vai ser mais atrasada. Mas isso é lógico. Não tem como a gente contestar isso. Então, populações diferentes vão ter respostas diferentes e vão ter que ter orientações diferentes. Outra coisa. Existem grupos de risco também. Então, não é só em relação populacional, mas também em relação aos grupos de risco. Grupos etários. Então, é diferente. As orientações são diferentes. Então, a letra A não faz sentido. Letra B. Assumir um papel de vigilância em saúde. Está certo. Com prioridade às necessidades dos grupos mais vulneráveis em relação à pandemia de Covid-19. Rapaz, como é que uma alternativa dessa pode estar errada? Existe alguma possibilidade? Mas está muito linda. Não tem como dizer que isso está errado. Letra B está perfeito. Não tem como dizer que está errado. Está certo. O que eu vou dizer aqui? Agora, vamos para a letra C. buscar orientações dos órgãos competentes alertando contra quaisquer recomendações de curadores tradicionais referentes à pandemia do Covid-19. O que a gente já aprendeu com as questões de revalida? O que a gente já aprendeu? Aí, onde é que está? Quem estuda pelas questões de revalida não responde nunca a uma dessas. Sabe por quê? Porque a gente fez uma questão de 2021 que falava que a gente deveria respeitar os curadores tradicionais, né? A não ser que a orientação deles contraindicasse uma orientação que é oficial. Então, por exemplo, se tem um curandeiro ou alguma coisa, ou alguma pessoa que é uma autoridade de saúde daquela comunidade, nós não devemos ser contrários a eles. devemos, no máximo... Então, por exemplo, um chá, alguma coisa. Tudo isso a gente deve respeitar. Agora, só não deve respeitar se for uma informação que está errada. Aí, não. Aí, a gente vai dar a informação correta. Mas, se não fizer isso, se não for nada que faça mal, que seja contrário ao que é o correto, então não tem nenhum problema. Então, questão religiosa, nada disso nós devemos ser contrários. Pelo contrário, a gente deve, sim, respeitar esse posicionamento. Então, a letra C. Se eu tivesse respondido as questões de revalida, eu saberia que não poderia ser marcada nunca. Letra D. Posicionar-se com neutralidade diante das necessidades da comunidade e das diferentes orientações das autoridades municipal, estadual e federal no combate à Covid. Então, eu vou fazer com neutralidade? Meu amigo, é lógico que não. Letra D está errada. Está vendo aí? Agora, diga alguma coisa da letra B. Menino, não tem como dizer nada, não. Está certo. Letra B está perfeito. É isso que eu estou dizendo a você. Aí, eu vou dizer que é difícil? Questão fácil, meu amigo. Fácil. Indo e voltando. Lembrando que, não estou desrespeitando você que desaprovou nessa prova. De jeito nenhum. Porque, o que eu quero mostrar para você? Eu quero mostrar para você que se você não conseguiu aprovar, é porque você não enxergou as coisas que estão óbvias. Porque a sua forma de estudar não foi a melhor forma. mas tem uma forma que é mais fácil. Uma forma que te leva ao resultado mais rápido. E é essa forma que eu quero te ensinar a estudar. Eu não quero que você fique estudando de forma aleatória, de uma forma que só te leva à desaprovação. Não. Eu quero te ajudar, te ensinar a estudar da melhor forma. E é isso que eu estou fazendo aqui. E quando eu falo que é fácil ou difícil, é em relação ao que se repete e ao que não se repete. Ao que tem uma lógica pré-estabelecida. Porque a prova do Revalida é apenas um esquema. Ela não avalia o seu conhecimento. Por isso que não adianta você pensar que vai estudar para a prova do Revalida e vai ter muito conhecimento que vai passar. Não, não é assim, não. Não é por isso que você vai passar. Vamos lá. Vamos para mais uma. 26. Um homem com 48 anos de idade, tabagista, em tratamento irregular de hipertensão arterial sistêmica, diabetes méritos e dislipidemia. É admitido na unidade de emergência de hospital de pequeno município do interior com quadro de dor torácica de forte intensidade tipicamente anginosa, associada a diaforese, náuseas e vômitos. Segundo informa, o quadro álgico tem cerca de 4 horas de evolução, não tendo procurado antes a unidade de saúde por receio de contaminação devido à pandemia em curso. O exame físico dirigido revela um paciente em moderado desconforto agudo, ansioso, com pressão arterial de 102 por 70 e frequência cardíaca de 102 batimentos por minuto. levemente tachipneico, frequência respiratória de 22 incursões respiratórias por minuto. Na ausculta cardíaca revelam-se uma quarta bulha e um sopro sistólico suave na ponta, estando os pulmões limpos. É realizado, então, um eletrocardiograma, 10 minutos de atendimento, que mostra a presença de supra-ST nas derivações D2, D3 e AVF e V1. Então, é um supra de parede inferior, de ponta do coração. O que acontece? Dica importante. Quando a gente tem dois grandes grupos de infarto agudo-miocárdio que a gente tem que analisar. Um é de parede anterior e o outro de parede inferior. De parede anterior é aquele que acontece em V2, V3, V4, V5, V6, V7, aí nessas derivações anteriores. E o de parede inferior é o que acontece em D2, D3 e AVF. Esse é de parede inferior. O que acontece? O de anterior, beleza, é normal. Infarto, normal. A gente trata do mesmo jeito. O de parede inferior, ele tem um problema. Porque quem irriga a ponta do coração é a coronariana direita. Só que a coronariana direita também irriga o ventrículo direito. Aí tem um problema. Eu sempre tenho que excluir o infarto do ventrículo direito quando tenho da ponta do coração. Então, eu tenho que sempre olhar. Mas teve a alteração do direito também, do ventrículo direito? Então, qual é a minha conduta certa? É pedir as derivações direitas. Então, V3R, V4R, V5R são as derivações que eu vou pedir ali direitas. Então, eu tenho que fazer isso. Aqui não foi feito isso. Então, ele disse que além do infra-ST, em V2, AV4. Beleza. Não teve nada. Não pediu essas derivações. Aqui foi o que ele fez. são administradas nitrato sublingual, a aspirina, além de ser solicitada infusão de tenecteplase intravenosa em bolos, uma vez que não há serviço de nemodinâmica na região. O que ele fez? Ele fez uma coisa... Ele fez uma cagada terrível. Ele deu nitrato sublingual, que está contraindicado no infarto do ventrículo direito. Então, eu não posso dar um nitrato nem beta-bloqueador se eu não fizer as derivações direitas. Eu tenho que primeiro fazer as derivações direitas. Olha o que foi que aconteceu. Olha que desgraça. Aí, beleza. Ele fez isso, né? Enquanto é proveniciada a elaboração do trombolítico, o paciente refere piora dos sintomas, sendo verificado que ele se encontra ainda mais pálido e hipotenso. Aí ele gerou uma hipotensão. Por quê, meu amiguinho? Porque quando a gente tem infarto ventrículo direito, a gente não tem que dar nitrato. A gente tem que dar volume. Eu tenho que dar solução fisiológica. Eu tenho que dar ringelactato para aumentar a pré-carga e aí chegar no coração esquerdo. Porque o problema não é o coração esquerdo, é o coração direito. Entendeu o que eu tenho que fazer? Então, erradíssimo aqui. Então, o que aconteceu isso aqui? Era um infarto ventrículo direito, ele deu nitrato, lascou o paciente e agora lascou tudo. Aí ele fala, considerando os dados relatados, a melhor explicação para a piora clínica do paciente logo após a instituição da abordagem inicial é agravamento da hipercalemia? Não. Desenvolvimento de ruptura de septo interventricular? Aí a gente teria um paciente que eu fiz todo o tratamento, ele foi para a internação, estava em observação e de repente ele tem uma descompensação e apresenta sopro pancardíaco, sistólico pancardíaco. Aí seria uma ruptura de septo interventricular. Isso acontece, geralmente, quando o paciente ele tem uma fragilidade do septo por conta de um infarto de parede anterior e não de parede inferior. Então não faz sentido. Então por isso a letra B não faz nenhum sentido. Letra C, medicação inadequada na coexistência de infarto de ventrículo direito. Resposta letra C. Letra D, instalação de choque cardiogênico por grave disfunção ventricular esquerda. Não, eu não tenho grave disfunção ventricular esquerda. O ventrículo esquerdo está de boa. O problema é o ventrículo direito. Resposta letra C. Menino, mas essa é tão fácil que dá até tristeza de fazer uma questão dessa. Eita, meu Deus do céu. Agora veja, por que eu faço tranquilo? Porque eu já sei as manhas, eu já sei o que eu tenho que saber da prova. Não é ficar respondendo de forma aleatória, é entender. E eu só tenho esse conhecimento quando eu faço as questões anteriores. Se eu não fizer as questões anteriores várias vezes, eu nunca terei esse conhecimento. Então só tem duas possibilidades de você ter o conhecimento do que a prova do Revalida ela quer de você. A primeira coisa erradíssima que você pode fazer é comprar um curso de residência. Não faça isso. Cursos para residência não vão te ajudar a aprovar no Revalida. Por quê? Você vai ter que estudar dois anos, vai ter que aprender tudo para depois de você aprender tudo, você tirar o que serve. Não faça isso. Compre, se você for comprar um curso, um curso que seja específico para a prova do Revalida. não fique comprando curso de residência. Essa é uma forma. Outra forma é você pegar as questões do Revalida e resolver várias vezes. Várias vezes, várias vezes, você vai chegar também ao mesmo conhecimento. Eu, por exemplo, não fiz nenhum curso. Eu, para a prova teórica, eu fiz somente o meu estudo com as questões. 27. Homem de 23 anos de idade em atendimento do pronto-socorro de hospital de nível terciário apresenta trauma abdominal contuso após acidente automobilístico. Sem evidências de lesões em outros segmentos corpóreos. Ao exame físico, apresenta frequência cardíaca de 84 batimentos por minuto, preenchimento capilar menor que 2 segundos, pressão arterial de 115 por 65. Durante o atendimento inicial, foi utilizada a sondagem vesical de demora que evidenciou hematúria maciça. A tomografia de abdômen com contraste endovenoso mostrou uma lesão renal grau 3, correspondendo à laceração cortical do parêntula renal maior que 1 centímetro. Sem extravasamento urinário. Não foram evidenciadas outras lesões no abdômen. Considerando essa história clínica, os dados de exame físico e da traumografia, a curta correta é indicar. Então vamos lá. Vamos ver aqui esse paciente. Esse paciente, primeiro, primeira coisa, ele está instável ou está estável hemodinamicamente? Pressão arterial de 115 por 65, 84 batimentos por minuto. Ele está estável. Significa que a lesão renal que ele apresenta não gerou uma instabilidade hemodinâmica que necessitaria uma conduta mais rápida. Tanto é que, por causa disso, esse paciente foi levado a fazer uma tomografia. Entendeu? Se ele estivesse instável, eu já partiria para o procedimento de emergência já na hora. Ok? Então o paciente está estável hemodinamicamente. Aí foi feita aqui a tomografia. Se viu uma lesão renal grau 3, que é uma lesão com laceração cortical do parêntula renal maior que 1 centímetro sem extravasamento urinário. Certo? Sem extravasamento urinário. Agora vamos lá. O que acontece? Vamos aí falar de algumas coisas. Quando as lesões renal são maiores de 4 centímetros ou elas têm extravasamento, elas têm o contraste, ele passa, a gente vê a passagem do contraste, ou seja, essa lesão vai ter esse extravasamento urinário, certo? Aí quando são lesões assim, então a gente precisa de um procedimento operatório de emergência. Quando não, quando está tudo ok, o paciente está estável, não tem instabilidade, não tem peritonite, não tem nada, então pode-se optar pelo procedimento, como é? Por um procedimento mais de observação, certo? Então não precisa fazer aí já na hora. Quando é que eu faço a arteriografia? Eu faço a arteriografia em alguns casos. onde eu tenho lesão de vasos renais. Ele não falou pra mim de nenhuma lesão de nenhum vaso renal, de uma artéria renal. Então, a arteriografia eu não faria aqui nesse caso. Tratamento operatório em função da hematúria maciça, como eu falei pra vocês, o paciente está estável, ele apresenta uma lesão que não é tão significativa, então a gente não precisaria fazer o tratamento operatório agora. Sonda vesical de três vias, irrigação com solução salina, 0,9, é a letra D. Repouso até a relação da hematúria, hematóxia seriado e antibióticos. Essa é a resposta. É o procedimento aí de observação. Deixa o paciente em observação, fazer um tratamento mais conservador. Então a resposta seria a letra D. Agora, essa questão ela foi anulada, tá? Essa questão ela foi anulada. E o que é que acontece? Aí onde é que está? O que eu acho? Algumas coisas que poderiam anular essa questão seria porque ela está pouco característica. Então, uma laceração cortical de parêquema renal maior que um centímetro, alguém entrou com algum recurso que viu alguma coisa aqui para anular essa questão. Essas questões geralmente elas são anuladas. Mas essa é a lógica que a gente tem que falar para você. Em lesões renais, a gente vai ver a estabilidade do paciente. Se tiver instável, se tiver peritonite, aí a gente vai partir para um procedimento já de emergência. Quando o paciente está estável, não tem nenhum problema e o paciente então ele pode ser observado. Se ele tiver lesão de artérias renais, eu posso fazer arteriografia, diz lá a literatura. E se o paciente tiver nenhuma lesão, a lesão for tranquila, for de pequena intensidade, não tiver extravasamento urinário, aí eu posso fazer observação do paciente. Então, por isso que a resposta, a melhor resposta é a letra D, mas essa também foi uma questão anulada, aí eu não sei porquê. Alguém encontrou alguma coisa nessa questão aí que poderia dar margem a alguma dúvida e anularam a questão. Muitas questões anuladas aqui nessa prova que a gente está fazendo, nessas questões que a gente está fazendo. 28. O menino de 11 meses de idade acompanhado pela mãe é atendido em uma unidade básica saúde por queixa de obstrução nasal e coriza há dois dias. Porém, não faz acompanhamento regular em poericultura, tendo a mãe comparecido apenas à consulta de 15 dias de vida da criança. Na avaliação da alimentação, a mãe relata que a criança não recebe leite materno e sim leite de vaca em mamadeira e de forma estrita. Ao exame físico, a criança encontra-se em regular estado geral, ativa e reativa, presença de corizialina, afebril, sem sinais de desidratação. Seu peso é de 7,2 kg, o que leva aos pontos de corte do score Z maior ou igual eu acho que eu fiz o contrário. Ah, sim. Peraí. Então, tá certo. É. Maior ou igual a menos 3 e menor ou igual a menos 2. Ou seja, está entre menos 2 e menos 3 o score Z. Vamos lá. Vamos pensar. Entre menos 2 e menos 3, ele está baixo, né? Porque abaixo de menos 2 é baixo para a idade. E abaixo de menos 3 seria muito baixo para a idade. Então, o que ele pergunta aqui é, segundo a caderneta, qual é a faixa que ele está. Então, peso baixo para a idade, resposta letra A. Peso elevado para a idade, aí seria loucura alguém marcar isso aí, né? Porque é entre menos 2 e menos 3. Peso adequado para a idade, não, né? Está errado também. Está erradíssimo. E peso muito baixo para a idade, também não, porque seria abaixo de menos 3. Então, seria um peso baixo para a idade. Resposta A. Ok? Resposta A. 28, letra A. Fácil demais, meu Deus do céu. Chega da agonia. Lembrando que é fácil ou difícil em relação ao que se repete e o que não se repete, tá? Em relação a isso. Não é que é fácil. Tudo na vida é difícil, mas em relação ao que se repete e ao que não se repete. 29, uma gestante primigesto de 25 anos de idade e com idade gestacional de 20 semanas, comparece à consulta no centro de saúde referindo uma lesão em vulva. Relata que inicialmente sentiu dor e coceira no local e que pouco depois apareceu a lesão que ainda dói e arde. Nega episódios semelhantes anteriores ao exame ginecológico, apresenta lesão em fúrcula vaginal e peremeada com vesículas agrupadas, algumas exulceradas. Considerando esse quadro clínico, assinale a opção que apresenta respectivamente a principal hipótese diagnóstica e a conduta correta a ser adotada. Então ele deu uma lesão, ó, que ela é dolorosa e coça. Não é sífilis. Sífilis é indolor. Não é sífilis. Então já eliminei a letra A e a letra B. Então é herpes, né? Vesículas e úlceras. Herpes. O que eu vou fazer na herpes? Vou fazer alguma sorologia, alguma coisa? Não, eu já trato de cara. Ainda mais numa paciente gestante tem que tratar. Então eu não vou fazer sorologia. Você tá errado, meu amigo. Herpes genital. Deve ser solicitada sorologia. Cultura da secreção da lesão. Meu Deus do céu. Tem que ter muita... Tem que estar muito doidão pra marcar isso daqui. Herpes é clínico. Faça o tratamento direto. Ainda mais numa gestante. Letra D. Então, herpes genital, iniciação do tratamento com a ciclovi e com 36 semanas de gestação deve ser prescrita a ciclovi profilático para diminuir o risco de lesões ativas no momento do parto. Letra D. Tá lindo? Lindo! Resposta letra D. Menino. Bonito demais. Como é que eu vou marcar outra? 30. O médico de uma equipe de saúde da família foi demandado para atendimento a uma gestante no final do primeiro trimestre de gestação. Na consulta, a gestante informou que havia mudado de cidade e trouxe os resultados de exames que havia feito após consulta de abertura de pré-natal na cidade em que morava. O exame clínico e os resultados dos exames complementares estavam dentro da normalidade. Nesse caso, o médico deve recomendar a essa paciente que volte para a nova consulta. Vamos ver aí. Letra A. mensalmente até a 34ª semana. Letra B. Mensalmente até a 28ª semana. Letra C. Quinzenalmente até a 34ª semana. Letra D. Quinzenalmente até a 28ª semana. Então, como é que é isso? É mensalmente até 28, entre 28 e 36 é quinzenalmente e acima de 36 é semanalmente. Então, eu vou fazer 28 e 36. Então, até a 28, até antes da 28 é mensal. Da 28 a 36 ela é quinzenal e da 36 em diante é semanal. Por isso que a resposta correta é mensalmente até a 28ª semana. Resposta letra B. Menino, parece que quem fez essa prova pegou o meu curso, olhou as aulas e fez a prova. Não. Como é que pode acontecer isso? O cara que tem o curso vai dizer assim, rapaz, mas tudo isso está no curso. É. Sabe por quê? Porque, como eu falo para vocês, quando eu fiz o meu curso Tipos Revalida, eu analisei todas as questões do Revalida e aí coloquei 85 a 90% das questões elas se repetem. 85 a 90%. 10% mais ou menos são questões que não tem como você fazer. Aí o que a galera faz? São mais ou menos, se eu for estudar todos os temas, são 450 temas. Aí o que a galera faz? A galera estuda todos os temas. Não é para fazer isso. Está errado, meu amigo. Não faça isso. Estude os temas que se repetem, os 85% a 90%, que são mais ou menos uns 80 temas, uns 100 temas, mais ou menos, que se repetem. E aí, desses temas, não é para estudar tudo, é para estudar o que importa, o que é perguntado nas questões. Então é assim que você estuda para o Revalida. É por isso que a gente responde essa prova fácil, tranquilo, sem nenhum problema. Por quê? Porque tem conhecimento do que é para conhecer. E aí, erros que você pode cometer. Não faça isso. Não brigue com as questões. Não brigue com as questões. Não queira ter conhecimento. Saiba o que é necessário para responder a questão. Porque a questão não vai dizer o certo. Ela vai dizer o mais ou menos. A questão é mal feita. Quem faz a prova do Revalida, parece até que não tem nem conhecimento da medicina. Porque ele faz coisas que muitas vezes estão erradas, segundo os protocolos. Parece que o cara não se atualiza. Então não se preocupe com atualizações. Se preocupe em saber o que é mais prevalente. Atualizações são importantes? São, lógico que são. Mas não é o que vai ser cobrado de você. A atualização, ela só é colocada no Revalida depois de 10 anos depois. Então não se preocupe com o último que foi atualizado. Possivelmente, isso não vai cair no Revalida. Beleza? Se você gostou dessa live, amigo, escreva aí hashtag live top. Escreva aí para eu saber que você gostou. Escreva aí nos comentários hashtag live top para eu saber que você gostou da live que fez sentido na sua vida. Estamos fazendo as lives ao vivo aqui no YouTube e aí estou colocando aqui no Instagram também, né? Que agora eu não estou besta mais nenhum. Agora eu coloco em tudo ao mesmo tempo porque aí quem quiser assistir, assiste e aí fica tudo certinho. Papai do céu abençoe todos vocês. Nos vemos na nossa próxima live. É, tem live gravada de 5 horas da tarde, de 8 horas da noite e vai ter live também amanhã, né? 8 horas da manhã ao vivo e meio-dia ao vivo respondendo aqui as questões. Papai do céu abençoe todos. Nos vemos amanhã. tchau. Tchau.